Rádio Ebicolares, falando aqui da localidade de Santo Antônio, né? Estamos falando da cabeceira aqui da ponte sobre o rio Tupinambás, né? Essa ponte que leva a outras localidades aqui do município, como Itabocal, Jacaremãe, Acapu, Bocajetuba, Jussarateua, né? Essa obra está sendo feita com recursos próprios captados pela Prefeitura Municipal de Colares, né? A base está sendo feita de concreto para o melhor transbordo dos munícipes do município, né? Que precisa ser feito, né? Antigamente era feita de madeira e agora não, está sendo concretada e está em fase de término para ser inaugurada. E aqui na sua Rádio Ebicolares, né? Falando aqui da cabeceira da ponte sobre o rio Tupinambás, com o pessoal da Secretaria Municipal de Obras, né? Da Secretaria de Infraestrutura, estão fazendo lá, terminando o serviço. E a Rádio Eb está aqui para fazer essa cobertura, né? Com a transparência, como sempre, da rádio. E ela veio aqui fazer essa transmissão. E vamos falar sobre também o que a Prefeita vai dizer sobre esse trabalho, né? Que está sendo feito para ser entregue já à população do município aqui, que mora nesse ramal aqui, nessa localidade. Que segue para o Itabocal, Piquiatuba, Mocajatuba e outras localidades, né? O acesso vai ficar bem melhor agora. Uma estrutura, uma fundação de concreto, né? Já curada. E a Prefeita vai falar mais sobre a entrega e sobre o trabalho desse projeto, que é um projeto da Prefeitura mesmo, com dinheiro. E estamos aqui com a Prefeita Maria Lucimar, prefeita do município de Colares, né? Que ela vai falar sobre mais o trabalho sobre a ponte, sobre o ruto Pinambás, que interliga lá as localidades no ramal do Santo Antônio, né? Prefeita, primeiramente, bom dia. É um trabalho com recurso próprio, né? É um trabalho que a Prefeitura vem tentando fazer, tentando captar esse recurso para terminar lá a obra. A gente sabe que existe um problema também técnico de curagem do concreto, né? Então, após essa curagem, vamos fazer esse assoalhamento lá. Mas, é um recurso que a senhora tem buscado, tentado propriamente para ser na sua administração, né? É uma marca sua, né? Isso. Bom dia, Raio Web, Bruno, Jefferson. Isso não está sendo fácil, porque esse recurso que a gente está juntando, juntou para fazer essa ponte, centavo por centavo é recurso próprio, né? Na verdade, não foi só a ponte. Nós já reformamos as escolas, praticamente reconstruímos uma escola com recurso próprio. Já fizemos duas ruazinhas asfaltadas, o recurso próprio e agora essa ponte de Santo Antônio, que foi quase um milhão. O recurso próprio, o recurso do imposto do município, que a gente vem juntando centavos por centavos para poder fazer essas obras, tá? Então, está sendo muito difícil para a gente, sacrificoso, mas Deus está na frente de tudo e está nos ajudando a resolver o problema que era todo ano a ponte caindo, tá? Então, é uma obra de qualidade, é uma obra que vai durar por muitos anos, prefeitos entram, não vão se preocupar que vai cair essa ponte, tá? Então, a gente está aqui pedindo a colaboração, a compreensão do nosso povo, das comunidades, da própria cidade que trafega por aquela ponte. Tenha um pouquinho de paciência, porque logo, logo vai estar concluída a ponte e vamos usar a ponte por muito tempo, sem estar dando problema de estar caindo, né? E os ramais, gente, o problema dos ramais, todo mundo sabe que é muita chuva, que é muita chuva, mas a Secretaria de Obras todos os dias está nos ramais, tentando, colocando pedra, tentando resolver o problema dos ramais. Ainda não conseguimos, mas já assinamos a ordem de serviço para uma empresa para 23 quilômetros de ramais, 400 mil reais é o recurso para isso. E nós queremos fazer duas frentes, a empresa faz para um lado e a prefeitura faz para outro, porque além dos 23 quilômetros, nós temos mais 30 quilômetros de ramais, os principais para fazer, fora os pequenos, né? Então, não está sendo fácil, mas todos os recursos que a gente está pegando, a gente está investindo no município, com responsabilidade, com muito trabalho, com muito sacrifício, e vamos chegar lá em nome de Jesus. É, prefeita, realmente, quando a senhora recebeu aquela ponte lá no seu mandato, já, ela foi completamente deteriorada, né? Aquela madeira, uma madeira já assim, colapsada, toda ruída, né? E com risco de iminência, ela tinha que ser interditada. Então, tem que ter a compreensão de que precisava de um trabalho, um trabalho bem feito lá, né? Uma concretagem, logo tem uma base, né? Para poder suprir o peso e durar mais tempo, né? Essa ponte. Com certeza, né? Quando eu vi aquela ponte lá, daquele jeito, eu disse, não, eu vou ter que fazer uma obra de qualidade, uma obra respeitosa para o nosso povo. E chamei o engenheiro para olhar, ele pensava que as madeiras ainda estavam boas, aí acabou fazendo orçamento, até que nem deu para construir essa ponte, né? Foi 430 mil reais, e nós vamos para meio milhão de reais, porque vamos ter que fazer realinhamento, porque realmente foi um trabalho muito grande a empresa trazendo acesso à madeira de qualidade, daí do São Miguel do Guamano, e trazendo, fazendo os fretes, trazendo batistaca, entendeu? Então, foi uma coisa muito grande que essa empresa fez. Então, temos que ter um pouco de paciência e olhar realmente também o lado da empresa, né? E eles vão concluir o serviço, e um serviço de qualidade e respeitoso para o nosso povo. Obrigado, prefeita. Essa é a prefeita Maria Lúcia Mar, aqui, da sua Rádio Web Colares.